Uma ótima tarde pra você! É neste clima! E a gente abre a última transmissão do Campeonato Pernambucano de 2023, edição de número 109! É a história do futebol de Pernambuco, seja muito bem-vindo! Nessa bela imagem, o nosso drone vai trazendo você aqui pra Ilha do Retiro, que recebe a sua trigésima final de Campeonato Pernambucano! Aqui o esporte já comemorou muitos títulos, tá em busca de mais uma volta olímpica, contra um time que tá tentando, pela primeira vez, ser campeão estadual! É o Campeonato Pernambucano! E vamos pro jogo, porque vai rolar a bola! A Pita Rodrigo Pereira de Lima começa a decisão do Campeonato Pernambucano de 2023! Esporte Retro é pra você! Sabino faz o lançamento, bola escolada ali pelo Luciano Juba, Igor Cariuz tentou o lançamento, Guilherme Paraíba domina na entrada da área! O recuo e o chutão lá pra frente do Jean! Chega bem Edson Lucas! Rodrigo autorizou o árbitro! Hadsley, Edson Lucas ameaça, Hadsley rolou pra entrada da grande área, Fernandinho! Tapa na bola de chapa! Por cima do gol do Renan, jogada ensaiada do Retro! Mais uma vez pra você, ó! Lançamento do Thierry pro Wagner Love! Saiu da marcação, Wagner Love invadiu a área, ajeitou Love! E une bigode pra fazer o desarme! Seguiu se recuperar na jogada ali o zagueiro do Retro! Israel, lateral cobrado pra dentro da grande área! Giva na trave! E Alencar voltou, Fernandinho salvou o Everton! Fernandinho pra fora! O Retro teve muito perto de abrir o placar aqui na Ilha do Retiro! Primeiro uma bomba na trave esquerda do Renan! Olha só a pancada! Depois ela sobrou pro Fernandinho que chutou e Everton quase em cima da linha salvou! Sabino! Entra o lançamento do Sabino, Facundo, Labandeira! Edson, depois veio o choque ali do Labandeira com o Jean! Labandeira tá pedindo atendimento, o Jean fica no chão também! Mas começou com o lançamento do Sabino! Normalmente fica o ponta direito ali com o Juba pra duas opções! Aí o Juba rolou pra entrada da grande área! Everton tapa nela! Jogou por cima! Parecido com o lance do Retro, né? E a bola foi rolada pra entrada da área que o Fernandinho mandou de primeira, mandou por cima! Dessa vez foi o Sport! Cruzamento pra área! Jorginho de cabeça pra fora! Não conseguiu direcionar bem ali a cabeçada, acabou indo pra fora! Pressão do Fabinho, sobrou pro Jorginho! Frente a frente, saiu o Jean! Voltou pra Fabinho! Rolou! Wagner Love! Tentou entre dois! Love! 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 Gool! Do Esporte! Wagner Love, Love Wagner Love Pra abrir o placar na Ilha do Retiro Pra botar um sorriso No torcedor Wagner Love 20 minutos de jogo Nessa pressão que o esporte faz De Fabinho em cima do Alencar, Jorginho bateu Em cima do Jean, voltou pro Fabinho Aí ele encontrou o Wagner Love Que passou com extrema Categoria entre dois Olha só, e aí clareou tudo Só foi tirar de mais um E mandar a bola pra rede Wagner Love O esporte sai na frente E aumenta a vantagem na decisão É o quinto gol dele No campeonato pernambucano Wagner Love Extremamente Decisivo mais uma vez, Dani É extremamente decisivo O esporte fez o que a gente falava De não ficar à praza e tentar Sair na frente nesse gol O Retro tem uma maneira de jogar E ele mostrou isso na primeira final Tentando jogar Errando muitas vezes Errou o Jean Errou o Renan Dutta na saída Errou o Yuri Bigode quando entrou E hoje É quem cometeu um erro Foi o Alencar Nós não podemos crucificar de forma alguma É um menino que tem 20 anos Que tem muita personalidade Tá jogando Tentou pegar a bola Cometeu um erro Por ser o estilo de jogo do Retro jogar De construir as jogadas Desde trás De tentar a bola no pé A gente vê o Romulo pegando A bola lá Ao lado do goleiro Jean Para construir essa jogada É um erro Na minha opinião Tem que saber E entender Pesar Aonde Aonde é necessário Correr esses riscos Nesse caso Foi um risco extremo Que resultou num gol Mas não tira aí O brilho A tranquilidade E o poder de decisão Do Vardelon Ronaldo Aí chegou atropelando Amarelo pro Love Amarelo pro Fernandinho Foi dessa forma Que resolveu O Rodrigo Pereira de Lima E aí vai se afastando Vai deixando a confusão Vai se afastando Ali Tá só de olho O Ronaldo ficou caído Foi o Fernandinho Quem chegou mais forte No lance Você tá vendo de novo aí E aí depois A trombada ali Entre o Fernandinho E o Wagner Love Ronaldo fica sentindo O jogo vai até 52 Vem bola de Juba Tentou o desvio De cabeça Wagner Love Sabino de Canhorta Mandou pra fora Everton Termina bem lateral E Dois chapéus Ali um balão Bola de bicicleta Pro Edinho Passe do Edinho Edinho pra Canhota Enganou a marcação Bola por cima Da marcação Do Guilherme Paraíba E a finalização De esquerda Com a bolinha Pra fora Falta em cartão amarelo Pro camisa 10 Do Retro Olha aí de novo Foi lá no primeiro lance O enrosco aqui Com o Edinho Já Já não valia mais nada O árbitro olha pro relógio Põe a mão no ouvido Deve estar em comunicação ali Com o árbitro de vídeo Ele vai Revisar A imagem Vai pro vídeo Foi recomendada A revisão Aí a imagem Que ele tá conferindo É Tem um Pisão ali Aí de novo O pisão Do Hadsley Ele vem Chega por cima E na altura Do tornozelo Tá aí Aproximando a imagem E tá mostrando O cartão amarelo Pro Romulo É isso Não precisa estar Acompanhando o árbitro Quando ele vai Revisar um lance não Ó Cartão amarelo não É vermelho Vai ser expulso Camisa 10 do Retro Falta dura Do Hadsley Por cima No tornozelo O árbitro de samarelo Não Agora é vermelho Fazendo um sinal Do positivo aqui O Dico Uley Não sei se concordando Ou ironizando A decisão do árbitro Aí mais uma vez Esse foi o ângulo Que o árbitro Revisou A imagem Que ele pediu Pra aproximar Tá expulso É Pega ali Meio tornozelo Meio pé E tá expulso O técnico Dico Uley Segundo amarelo Segundo amarelo Tá expulso Dico Uley Tá expulso O técnico Do Retro Olha Sai falando ali Alguma coisa Pra arbitragem Todo mundo Tá dizendo É todo mundo Não sei o que É que ele tá falando Mas tá dizendo Que é todo mundo Que é todo mundo Que é todo mundo O que vai ser? É o grito de guerra do torcedor rubro-negro Na expectativa da conquista de mais um título pernambucano Será que o Retro consegue inverter a situação? Vem bola para a área, lançamento do Edson Lucas Aparece por ali o Fabinho Mais uma bola para dentro da área do esporte Edson Lucas, Alencar dá um tapa de primeira para Luizinho Aqui pelo lado esquerdo, Luizinho invadiu a área Bateu, cruzado, a bola passa perto à esquerda do gol do Renan Aí o ex-jogador do Santa, Luizinho Chocou forte, uma pancada Acelera Luciano Juba Bola para Igor Cariuz Love está na área, o cruzamento é feito, a bola foi desviada Tapa no Jean, Love tenta de cabeça A proteção para a saída do Jean Juba domina, já observa ali a movimentação do Wagner Love é para ele, Cariuz vai chegar Juba está na frente A bola é para o Cariuz, cruzou rasteiro Israel manda para esse canteio Leva as mãos à cabeça ali, lamenta Igor Cariuz Mas foi uma movimentação ligeira do esporte, né? Everton Que opção ali do Jorginho, aí ele vai para a jogada individual Avança, ganha espaço, toca na esquerda Igor Cariuz Aberto agora o Luciano Juba Combina ali a jogada Juba cruz A Guilherme paraíba Tira meio esquisito A bola sai, é escanteio para o time do esporte Dá só uma olhada aí, ó Do jeito que deu Aí o Wagner Love, a batida Tentou aquela chapada, né? Botar lá no ângulo também A finalização acabou indo para fora Marcação firme ali do Edson Lucas Foi puxado pela camisa, escapando da falta Edinho Falta e cartão amarelo para o ataque do esporte Tentou uma cobrança rápida ali o Luizinho E cartão vermelho para o Everton Vai expulso o lateral direito do esporte O Arthur estava em cima do lance ali Ele fez algum movimento ali que atingiu o Edson Lucas O Jean correu lá para levantar O Edson Lucas levanta Vamos para o jogo Everton está querendo conversar ali com O árbitro do jogo Rodrigo Pereira de Lima Tem essa reação ali Há um princípio de discussão ali entre os dois Entre o Edson Lucas e o Everton E o árbitro mostrou o cartão vermelho Direto Everton está expulso Trabalhando por ali o William Serafim está pedindo Tem o Luizinho também Fabinho recuou de cabeça Conseguiu chegar nela o Renan Uma bola na fogueira ali Uma bola curta ali para o goleiro do esporte Se virou bem Alencar Desgarrou bem Alencar Tocou para o Matheus Serafim Matheus Chega firme com ele ali O zagueiro Rafael Thier Ainda Matheus Serafim Marcação do Fabinho Último toque foi do Fabinho Fernandinho O rebote é do Retro A Fênix aperta Busca o gol de empate Nesse finzinho do jogo Edson Lucas Mais uma chance para cruzamento Cruzamento rasteiro Luizinho dominou E aí ela deu a escapada Na hora que ele ajeitou Para tentar o chute Gabriel Santos E a falta está marcada A falta para o Retro A bola que chega para Fernandinho Já passou pelo Gabriel Santos Ainda Fernandinho Ia fazendo fila Fabinho fez o corte No meio Ronaldo Henrique Improviou Vassinou o Ronaldo Henrique Tentou fazer a falta No Fernandinho Dispara Fernandinho O passe para o Matheus Serafim Ficou de costas Devolveu para o Fernandinho Abriu para o Luizinho Ainda Luizinho Tentou a fita E o árbitro está dizendo Que não houve nada Ele caiu Depois da disputa Foi para o chão Ficou esperando Marcar um pênalti Que o árbitro marcasse O árbitro não marcou Mandou seguir Gabriel na esquerda Chegou para o Luciano Juba Tem a opção do Love Ainda Luciano Juba Bateu Rasteiro Bateu para fora Pediu desculpas ali O Luciano Juba Tentou fazer o dele E aí o lance Em cima do Luizinho O Luizinho segue no chão Ambrão E o árbitro de vídeo Certamente checando o lance Se eu Se entender Que houve a falta Que houve o pênalti Vai recomendar A revisão Autorizou Não foi recomendada Ali uma revisão Para o árbitro de vídeo Também tudo normal Estourou de cabeça Felipinho Juba Dominou Tocou Curtinha Acionado Wagner Love O passe para o Gabriel Santos A chance do segundo gol O Gabriel Gol Do esporte Mais um passo Para a conquista Do título do campeonato Pernambucano Aumenta a vantagem Gabriel Santos Olha o contra-ataque Do esporte Bola de Wagner Love Para o Gabriel Aí só deixou a bola passar Na frente Ajeitou o gol Olhou para o goleiro Olhou para o gol E bateu o rasteirinho No canto esquerdo Do Gugian Agora 39 E tem uma Comemoração Diferente Ali do Gabriel Santos Quarto dele No campeonato Pernambucano Dois Para o esporte Zero Para o retro É o esporte Chegando mais 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 Perto do título Cabral Neto Pois é O Gabriel Santos Fez o primeiro gol Do esporte Na ilha do retiro Nessa temporada E pode ter feito o último A vantagem agora é imensa Esporte campeão Pernambucano Com muito mérito Monta um time muito forte Vai entrar na série B Certamente como um dos favoritos É claro que Tem muito trabalho a ser feito Não pode deixar a peteca cair Tem que continuar com os pés no chão Mas qualidade a equipe tem Tem repertório Hoje inclusive nem chegou A usar todo ele Jogou apenas o suficiente Para vencer o retro Que também chegou com muito mérito Monta um time muito forte Mas acabou dando o azar De enfrentar o melhor esporte Dos últimos anos E pela comemoração Cartão amarelo Para o Gabriel Santos Agora também é recomendação Se demorar na comemoração Tem cartão amarelo Aí afesta a reação Do torcedor rubro-negro 2 a 0 Pediu Renato Henrique Passa efeito aqui na esquerda Luizinho Torcedor Grita Canta É campeão Luizinho bate Deu Rebote ali o goleiro Do esporte O Renan A chance Luizinho tentou de novo O Renan Fica com ela Edson Lucas Cruzamento vem por baixo Aí o giro Mateus Serafim Fez o cruzamento De cabeça A reação do Sabino diz tudo né A comemoração É comemoração de um gol né Ele salvou Menos de 30 segundos Para o fim do jogo Para o torcedor gritar Torcedor abre o sorriso Torcedor pequeno Torcedor pede ali A camisa do Renan Quer realizar um sonho A festa é rubro negra E você que está acompanhando com a gente Está curtindo a decisão Apita o árbitro Fim de jogo E o esporte É campeão pernambucano de 2023 Conquista o título de número 43 O quinto de forma invicta A festa é do leão A festa é rubro negra A festa é do esporte Dentro de campo A festa é rubro negra Nas arquibancadas da Ilha do Retiro A festa é do torcedor do esporte Pelo estado Pelo Brasil Os torcedores Os apaixonados pelo leão Comemoram mais um título Maior campeão de Pernambuco Obrigado Cabral Obrigado também ao Dani Moraes E muito, muito obrigado a você Por todo esse tempo Estivemos juntos E vamos continuar sempre Para você Tudo em dobro do que você me desejar Um beijo Um abraço E até a próxima Que seja breve Em qualquer momento Valeu Ótimo fim de semana E a qualquer hora Beijo grande a todos Vem aí Capítulo inédito De amor perfeito E no seu jornal local Cobertura completa Do título do esporte A conquista rubro negra Aqui na Ilha do Retiro O esporte é o campeão Pernambucano de 2023 Futebol na Globo Aqui é emoção São gerações e corações Fazendo a história São campeões e emoções Descendo a glória Do bravo leão da ilha Esporte e obsessão Que faz bater mais forte o coração Torcida mais fiel Não pode haver Esporte, esporte Uma razão para viver Música Música Música